O gênero documental está presente no audiovisual desde os primeiros filmes do final do século XIX, com a chegada do trem na estação dos Irmãos Lumière. Na década de 1920, foram lançadas algumas obras seminais do gênero, como Nanuki, o esquimó, do cineasta norte-americano Robert Flaherty, e Um Homem com uma Câmera, do diretor russo Zyghev Berthov. Antes deles, o major brasileiro Thomas Reis, responsável pelos registros cinematográficos da Comissão Rondon, realizou em 1917 um marco do documentário etnográfico Rituais e Festas Bororo. A produção de documentários no Brasil começa no início do século XX, com os irmãos italianos Afonso e Pascoal Segreto. Em 1936, foi criado o Instituto Nacional de Cinema Educativo, idealizado por Edgar Roquette Pinto. Centenas de documentários, a grande maioria dirigida por Humberto Mauro, foram produzidos pelo Instituto. A partir do fim dos anos 50, a crítica social se torna mais presente no gênero, em obras como Arraial do Cabo, de Paulo César Sarraceni, e Aruanda, de Linduarte Noronha. O enfoque da produção documental nos anos 60, 70, ele era um enfoque muito pautado pelos grandes temas, pelas grandes questões, numa espécie de mapeamento das questões candentes da sociedade brasileira. E esse cinema feito nos anos 60 e 70 era um cinema muito expressivo, que tinha uma perspectiva estética muito forte, tinha uma formação estética, eram cineastas intelectuais e também cinéfilos. Mas, no que diz respeito ao encontro com o mundo, ao encontro com a alteridade, ao encontro com esse outro de classe, de outra classe social que não é um cineasta, são filmes passíveis de crítica nesse sentido, de tomar o outro como representação de uma classe social, como representação de um estado de coisas, sem enxergar nesse outro, talvez, uma dimensão singular da experiência. O documentário é uma complexa linguagem de representação do real. Uma linguagem muito difícil, porque todos os seus procedimentos estéticos, seus procedimentos de linguagem, vão ter desdobramentos éticos, porque a gente está lidando com pessoas reais. Então, é uma linguagem, na verdade, na ficção propriamente dita, os seus limites estão com a verossimilhança, na verdade, a verossimilhança relativa. Na ficção propriamente dita, a gente está muito ligado à maneira orgânica como você constrói aquela fábula. No documentário, é um pouco, tudo que você elabora em termos de linguagem, vai ter um desdobramento ético. Às vezes, você tem uma vontade genuína de documentar uma coisa, mas você pode estar criando uma cilada para aquele personagem. A gente acabou descobrindo que esse Brasil profundo, ele é pouco conhecido, mas também o é a classe média brasileira, a classe média urbana. É interessante você notar que existem poucos filmes sobre isso, documentais. Existe muita produção ficcional que reproduz o valor, os valores, as crenças da classe média urbana. Mas quantos filmes? Eu não consigo encher uma mão, talvez, com filmes documentais que retratem a classe média no Brasil. Da década de 70, existe o Opinião Pública, do Arnaldo Jabor, que é um filme que tenta retratar essa fala da classe média carioca. E depois tem... eu não vejo, eu vejo um gap enorme, assim. Eu começo a ver isso acontecer de novo agora, no cinema contemporâneo, e sobretudo no eixo Minas Gerais-Pernambuco. Os cineastas de Minas e Pernambuco, o Gabriel Mascaro, o Marcelo Pedroso, são jovens cineastas que acabam trazendo de volta essa questão. Olha, a gente precisa filmar o outro, a gente precisa filmar esse outro Brasil, mas a gente precisa também filmar a si mesmo. Em casa, por exemplo, só ganho da condução, 200 cruzeiros por dia. Pra que isso? Quando chega no fim de semana, quero ir no cinema, tem uma mina aí pra mim sair com ela, não tenho dinheiro, não tenho nada. Quer dizer que vou ter que ir atrás de alguma coisa pra ganhar um dinheiro. Como é que vai ser? Essa dimensão singular da experiência, ela vai sendo conquistada paulatinamente a partir da passagem dos anos 60, 70, pros anos 80, 90, né? No campo do cinema, assim como no campo das ciências humanas, há uma guinada, digamos assim, subjetiva, né? Há uma guinada testemunhal. Nesse sentido, um cinema como o do Eduardo Coutinho, um cineasta importantíssimo que, de alguma forma, consolida o campo do documentário no Brasil, o cinema do Coutinho, ele vai permitir que esses testemunhos singulares, né? De homens e mulheres quaisquer, possam ter legitimidade, né? De ganhar o espaço da tela, inclusive de uma sala de cinema. O Coutinho, por exemplo, ele trabalhava muito essa ideia da autoficção, né? Ele é um cineasta que vem de uma linhagem, na minha visão, Jean-Roucheana, de Jean-Rouche. Então, ele pegava determinados personagens e permitia que esses personagens se autoficcionalizassem diante da câmera utilizando o próprio imaginário, o que gerava uma verdade documentária. Verdade é forte. O que gerava uma potência documentária. A moça, quando casa, ei, não namora mais. Truva que trueveja longe, trueveja mais devagar. Quem tem amor distante não pode ver truevejar. A palha do coqueiro não balança mais. A moça, quando casa, ei, não namora mais. A relação entre a realidade e a ficção no campo do documentário é uma relação fascinante. É uma relação que gera muita polêmica, muita discussão. Parte dessa discussão, muitas vezes, acaba sendo um pouco simplista, no sentido de procurar, buscar e defender o campo do documentário como sendo mais verdadeiro, mais autêntico, mais fidedigno. Quando, na verdade, o que eu acho mais interessante dessa imbricação, dessa confluência entre a verdade e a ficção, entre a autenticidade, a encenação, entre a experiência e o teatro, a própria teatralidade da vida cotidiana. Então, o que é mais fascinante dessa discussão é perceber que, sem ficção, entendendo a ficção como construção, como invenção, como fabulação, como imaginação, sem ficção não existe a possibilidade de um acesso à realidade. Na verdade, o que vai definir o que é ficção e documentário é o compromisso ético do realizador em documentar ou ficcionalizar. O primeiro grande documentário da história do cinema é o Nanook, é um filme de 1922. Ele foi todo encenado do Robert Flyert, o Nanook do Robert Flyert. Então, na verdade, aqueles costumes estavam... Era um documentário etnográfico sobre esquimós no Ártico. E aí, aqueles costumes estavam se perdendo. E o Robert Flyert pediu para o Nanook para usar os figurinos da época da avó dele, ou seja, um documentário com figurino. Se você parar para pensar, mesmo no documentário, o que o documentário documenta? Eu lembro que eu estava com o Coutinho num seminário uma vez, que ele estava andando, ele falou que a única verdade que o meu cinema registra, a única verdade que o meu documentário filma, é a realidade sendo filmada. É essa a realidade. É impossível. O que ele queria dizer com isso é que era impossível separar esse complemento. Não é a realidade. É a realidade sendo filmada. Eu ligo uma câmera aqui e eu já tensiono essa realidade. Não estou falando nem das subjetividades do documentarista, de decupar, de recortar essa realidade de acordo com o que ele quer, que isso é subjetivo, claro, mas de como o próprio personagem se subjetiva, se representa, se ficcionaliza diante da câmera. É um filme como Pan Cinema Permanente, do Carlos Nader, em que o diretor passa o filme inteiro tentando buscar um momento autêntico desse personagem. Esse personagem teatral, que é o poeta, o Ali Salomão, sempre escapa, ele nunca consegue esse momento. E o filme acaba se tornando sobre isso, sobre a impossibilidade de uma relação autêntica no documentário, uma relação não mediada, o que é uma ilusão. E aquele personagem, o Ali Salomão, é a própria teatralidade em pessoa. Em jogo de cena do Eduardo Coutinho, também um dos momentos mais comoventes do filme, é quando a atriz Fernanda Torres fracassa na sua tentativa de interpretar a então personagem, aparentemente não atriz, Aleta, cujo nome remete à própria Aleteia grega, como ela mesmo diz, a verdade como revelação. E a Fernanda fica completamente desconcertada nesse exercício de interpretação de alguém que está ali acabado na frente dela, como ela mesma diz, quer dizer, ela não está interpretando um texto, uma peça, um roteiro de um personagem que não existe, ela está interpretando alguém que está ali. E, segundo ela, a realidade esfrega na cara onde ela poderia ter chegado e ela não consegue chegar. A diferença é que com um personagem fictício, se você atinge um nível medíocre assim, você pode até ficar ali nele, porque ele é da sua medida. Com um personagem real, a realidade um pouco esfrega na sua cara onde você poderia estar e você não chegou. Dentro da minha trajetória, na verdade, eu passei por diferentes... Eu fiz filmes considerados sociais, fiz filmes sobre temas de inclusão, fiz documentários etnográficos que eu tinha fascínio para fazer, fiz parteiras, fiz quebradeiras, fiz filmes totalmente abertos ao inesperado, a partir de convites, e tenho feito muitos documentários rigorosamente encenados. E eu... Esses últimos filmes que eu fiz, eu fiz o Até o Próximo Domingo com o Nelson Baskerville e fiz as quatro irmãs com a Vera Holtz e a Rosa, a Regina e a Tereza, que são as quatro irmãs Fralete e Holtz. Então, eu tenho trabalhado com dispositivos de autoficção nos quais atores e atrizes performam a própria vida. Então, é uma tentativa de... de criar ficções com um efeito documentarizante nos quais atores e atrizes, que são seres truqueiros por excelência, que trazem em seus corpos dezenas de personagens, vão performar a própria vida para eu documentar a alma, a memória, a infância, a adolescência dessas pessoas. Eu gosto de documentários que têm mais uma vertente política e social. Mais uma parte psicológica do ser humano. Eu gosto muito do Cabra Marcado para Morrer, acho que é um dos meus filmes favoritos. Eu gosto de entender as pessoas, de ver as visões de cada um, entender o porquê que as pessoas fazem determinadas atitudes. Eu acho que eu diria que eu assisto poucos. Eu assisto muito civilizações antigas, algo voltado para arquitetura também. Por falta de conhecimento, acho que falta de conhecer títulos legais, às vezes falta de divulgação. Documentário é aquele negócio, você... é necessário para você, às vezes, aprender alguma coisa ou para ver algo de visão diferente. Eu acho que agrega, né, você aprender e aprendizado e conhecimento é uma coisa que a gente leva para a vida toda. Dificilmente eu vejo em cinema, mas bastante pela internet mesmo. Geralmente em festivais de cinema, festivais de documentário. Netflix, YouTube. Documentário, os diretores e todo mundo que se envolve em fazer um documentário é muito corajoso. Isso eu admiro muito. Babilônia 2000, de Eduardo Coutinho, mostra a vida e os anseios de moradores do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Gravado na virada do milênio, é um dos primeiros documentários brasileiros de longa-metragem produzidos com câmeras digitais. Além de baratear e democratizar a produção, a evolução tecnológica influenciou a própria linguagem documental e contribuiu para a disseminação desse conteúdo através das mídias digitais. O documentário, ele vem evoluindo ao longo da história do cinema e dentro do Brasil também, né? A gente tem um processo de renovação que acompanha as novas tecnologias digitais, né? Na verdade, as novas tecnologias digitais são uma revolução não apenas estética, mas uma revolução de costumes na sociedade brasileira contemporânea e na sociedade mundial, né? Nos anos 60, nós fazíamos documentários em preto e branco para sermos mais realistas, né? Hoje, ninguém faz coisas em preto e branco para ser realista, né? Nos anos 60, o Pasolini declarou, né? A realidade é colorida, mas o preto e branco é muito mais realista, né? Hoje, o realismo tem textura de vídeo digital, tem textura de som e imagem postado nas redes sociais. Então, varia de acordo com a nossa percepção do que é real. O impacto da tecnologia na realização e na distribuição dos documentários, ela tem sido cada vez maior, né? A partir da difusão, da democratização dos meios de produção de imagem e som com a tecnologia digital. Então, no campo do documentário brasileiro, a gente assiste a um boom da produção documental a partir dos anos 2000, muito movida por essa nova condição de produção das imagens. Então, se a gente pensar aqui hoje, qualquer um de nós, né? Munidos dos nossos telefones espertos, né? Dos nossos telefones inteligentes que filmam, né? Qualquer um de nós somos produtoras em potencial de imagens. Se a gente pensar no passado, né? Isso é uma transformação inédita do ponto de vista da história, da tecnologia e da circulação das imagens e sons. Quando você faz documentário com película, a sua entrevista tem uma certa limitação. Você não pode ficar muito tempo queimando o filme ali, entrevistando o sujeito. Você tem que ser um pouco objetivo, né? E assertivo na entrevista, né? E agora, quando que surge o Coutinho conversador, entrevistador, mas conversador? Surge com o digital, né? O Santo Forte é o primeiro filme dele que ele consegue fazer isso, em 1998, e já com o cinema digital como ferramenta que permitia que ele conversasse com as pessoas e o filme fosse, na verdade, o documento desse encontro, dessa entrevista. Tem tanta fé em Deus que o diabo hoje não me arsomba a mãe. Não me arsomba a mãe. Eu hoje piso na cabeça dele. E o diabo pode vir que eu estou fervendo. Me agrada no filme, primeiro, que ele seja feito independente de pensar em mercado. Se eu vou recuperar, o filme custou 300 mil reais. Vai se recuperar? No documentário, é improvável que recupere. Mas a tua jogada é outra, tá? Segunda questão, estou contente que eu fiz um filme que foi feito em vida e quinescopado. Romper com esse absurdo preconceito que no país pobre como o Brasil é mais absurdo contra um filme que não é feito em filme. Coutinho é uma espécie de ladrão de almas como o Robert Bresson que queria documentar a alma que nunca fez um documentário mas era um documentarista da alma de modelos num set de filmagem de ficção. Mas eu em muitos casos casos, por exemplo, meu segundo filme eu fiz um curta e depois fiz o A Margem da Imagem que tem duas versões. Eu procurei incorporar ao processo do filme a crítica do morador de rua à manipulação que eu fiz à imagem dele. então é um filme que tem como um mundo uma das vertentes a discussão da estetização da miséria e o roubo da imagem de quem está na exclusão social mais absoluta. Pouco tempo atrás eu vou contar um caso que houve. Nós estávamos na sopa debaixo do viaduto e chegou um dos maiores fotógrafos o Sebastião Salgado. Ah, porque eu quero tirar foto. daqui a pouco aquelas fotos dele ele vai ganhar muito dinheiro e a gente vai sempre ficar ali embaixo vai sempre ficar ali necessitando. Eu fico pensando nessa num filme que eu sempre me refiro a ele também da Agnes Varda que é Os Catadores e Eu que é um filme documental ensaístico também que ela vai atrás desse tema de pessoas que se reaproveitam dos restos da sociedade seja comida seja sucata para fazer arte seja comida para sobreviver e ela acaba fazendo um filme que a gente acha que ela está falando sobre capitalismo sobre resto sobre a sociedade sobre meio ambiente e ela está falando sobre ela como cineasta como ela se na verdade ela se vê como uma grande coletora e recicladora dessas imagens dessas zonas obscuras pegar coisas que ninguém está olhando e ressignificá-las a partir do filme Dentre os estilos e modos de produção documental que são mais interessantes eu acho que o filme ensaio por exemplo que pode ter a capacidade de refletir sobre a própria linguagem ele é um campo privilegiado para você interrogar a própria linguagem colocar a ideia de que o documentário seria o campo do autêntico do verdadeiro e do espontâneo colocar essa ideia sob suspeita o filme ensaio que é como quando passou em Tiradentes esse Entre Imagens por exemplo que a gente fez eu co-dirigi com o Reinaldo Cardenuto e quando saiu esse filme a ideia era um pouco essa a gente está impregnado com essa temática com esse personagem a gente às vezes se impregna com a temática e com o personagem é possível separar sujeito e objeto não é possível então qual o problema da gente exercitar enquanto a câmera está ligada exercitar as nossas reflexões fazer do filme um filme ensaio significa fazer um filme pensamento quando um artista morre é quando os elétrons das moléculas de uma pedra exercem tamanha pressão que o seu cérebro já não mais resiste é quando decide voltar de Cuba ou quando ele é apagado da história da linguagem e descrito nos livros como militante e artista na verdade o documentário está aí em tudo as pessoas estão se autodocumentando as redes sociais viraram é uma loucura hoje a gente vê fenômenos inclusive na política frutos de estratégias documentárias dentro das redes sociais mas o documentário eu acho que ele ele tem uma poesia nessa liberdade de criação e ao mesmo tempo a precariedade no documentário quando ela é orgânica ela vira linguagem parte da produção documental recente ela é muito movida por estratégias de inclusão do olhar bem como da palavra do outro na cena documental são filmes que de maneira muito interessante muito instigante são filmes que delegam a câmera por exemplo aos seus personagens ou são feitos a partir de imagens outras não necessariamente produzidas endereçadas ao filme esse tipo de produção e aí eu cito como exemplo filmes como Pacific do Marcelo Pedroso um filme absolutamente fascinante integralmente composto por imagens produzidas por turistas num cruzeiro entre Recife e Fernando de Noronha num Réveillon em 2008 2009 que é um filme de montagem desses materiais dessas imagens domésticas a gente precisa desenvolver estratégias novas tem estratégias que o cinema desenvolveu ao longo de um século quais são as do documentário colaborativo a do documentário de dispositivo que é o que a gente vê por exemplo nesses jovens cineastas que eu citei o Marcelo Pedroso e o Gabriel Mascaro eu vou fazer um filme sobre a classe média eu não consigo fazer um filme sobre a classe média bom eu vou dar uma câmera para jovens de classe média eu vou pedir para eles filmarem a empregada doméstica deles que é o filme doméstico do Gabriel Mascaro então veja como é um artifício o dispositivo nada mais é que um artifício que o documentarista encampa para poder documentar algo que é muito próximo a ele meu nome é Luiz Felipe e recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica do Cimar bom desde que eu me entendo por gente ela está aqui é o meu empregado é Avaluza Avaluza ele tem uma função muito importante que é não só de elaboração da experiência cotidiana de homens e mulheres comuns quaisquer ordinários no melhor sentido mas também de elaboração de experiências traumáticas essa dimensão de liberdade de liberdade de tema de liberdade dos personagens para que isso exista é preciso haver também liberdade de criação documental precisa haver portanto estímulo fomento a produção documental o documentário hoje ele está capilarizado em todas as mídias ele está nos reality shows da televisão ele está nos documentários cênicos do teatro ele está nessa hibridação do ficcional com personagens reais na ficção do cinema independente ele está nas cinebiografias de Hollywood que terminam com as imagens documentárias ele está nas redes sociais está sendo inclusive subvertido para o mal nas fake news das redes sociais eu acho que o futuro do documentário é agora nunca se produziu tantos documentários no Brasil em 2017 foram lançadas 60 obras do gênero nos cinemas o número de curtas médias longas e de séries documentais na tv na internet e nos festivais também cresce a cada ano a evolução tecnológica contínua e o baixo custo de produção indicam um cenário promissor para o gênero no país seja reflexivo observacional participativo poético ou expositivo o documentário resiste o Legenda Adriana Zanotto